Todas e todos, permitam-me que os cumprimente-se igualmente, segundo todos, a minha e os meus colegas de mesa. A primeira palavra é de justificação, não poder ter estado conosco desde as três da tarde, embora já estivéssemos juntos, só temos de nós, uma parte da manhã, mas porque eu tive, ao mesmo tempo, a destino de um amigo e de um companheiro, tão amigo e tão companheiro como há pouco o professor Luizinho dizia, até admitíamos de criticar-nos um ou outro. E, portanto, enfim, para longe de mim, sabendo hoje, esta que é isso, o deputado Lindo era necessário, e esse apenas há um professor agora poder estar aqui convosco. Também me vão permitir, dentro de um bravo especial da Crição de Paulo Marques, que é um regresso por casa, agora momentaneamente, e que nos honra das funções que desempenham ser o quadro desta casa e, desse modo, também evidenciar a qualidade dos funcionários públicos que a Câmara Municipal de Cascais tem por direito de ter nos seus quadros, que a Crição de Janeiro é um exemplo dessa nossa qualidade e competência. A segunda palavra é para agradecer a todos o facto de terem escolhido Cascais, as organizações envolvidas, de terem escolhido Cascais para fazer este vosso dia, porque acredito eu que o facto de nos terem escolhido ajuda-nos a nós a ficarmos também mais alertas e mais sensíveis, quer nós, quer a própria população do Conselho e do município de Cascais. Há pouco gostava de ouvir alguns, são dialogados de ouvir todos, e por isso fesso desculpa por as razões que enfoquei, mas de facto nós da vida temos alguns privilégios. Um dos privilégios é, para além de estarmos vivos, de sermos homens e mulheres, no meu caso agora é de ser autárquico e de ser Presidente de Câmara. Eu não tinha essa perceção, mas quando assumi funções, há relativamente poucos anos, chegou-me à conclusão de que ser Presidente de Câmara temos um grande poder destruidor. Temos, afim, aquelas guerras do Iraque, havia uma das imagensões que era a capacidade destruidora, de facto nós temos, mas também temos a possibilidade de ter algum poder que não destrua e que evolua, que ajude, que crie, que salvaguarda. Olha, nos tempos que nós vivemos, como sou um otimista, não um louco, mas um otimista, nós, de facto, os tempos que vivemos, não permite que nós façamos as grandes obras. Muitas dessas grandes obras assentam numa cultura política de que fomos fazendo grandes obras numa péssima cidade. Fomos fazendo grandes eventos, grandes acontecimentos, grandes construções, mas fomos, de facto, não fomos bons, em termos gerais, a construir as cidades. Acho mesmo que fomos muito pouco inteligentes, para não dizer estúpidos, nessa construção das cidades. E isso leva a que os tempos, como tenho dito, não são quase pela força da natureza, não são para grandes obras, mas são para obras que fazem a grande diferença na vida das pessoas. E é nesse sentido que, ou seja, para que serve fazer dentro do Conselho, que tem 97 quilómetros quadrados de área, um terço, é parque natural, temos esse privilégio. Portanto, restam 60 e poucos quilómetros quadrados de território. Para que é que serve fazer vias de quatro, de faixas? É só para chegar mais depressa ao próximo problema. Mas, ao mesmo tempo, porque não indicar, na tal lógica cultural, a inversão dos fatores, que é de começarmos a sensibilizar os nossos cidadãos com ações práticas de que a pessoa deve-se substituir à bicicleta e a bicicleta deve-se substituir o carro. E, se nós orientarmos a cidade nesse sentido, teremos, porventura, resultados diferentes daqueles que estamos a ter. E, às vezes, temos que começar por espalho de sensibilização, porque os erros da capacidade distribuidora que cada um de nós tem é, na maior parte das vezes, com efeitos muito prolongados. E, às vezes, não dá para corrigir rapidamente e por isso também nos deve preocupar. Mas, nós temos uma perspectiva de mobilidade e de acessibilidade aos cidadãos que têm exatamente essa diminuição da sua capacidade de mobilidade. Com isso, estamos a induzir na cidade, estamos a induzir na URB, políticas efetivas que beneficiam não só os cidadãos que têm essa diminuição de mobilidade, mas também todos os outros que têm esse mesmo resultado. Por isso, é nessa perspectiva que evoluímos. e, às vezes, nunca desempenhei funções, como estas agora da Autarca, mas nunca desempenhei funções para as quais não tive que apresentar competências. Portanto, nas outras que eu desempenhei, na minha vida profissional, tive que apresentar competências. Na Autarca, não tive que apresentar competências. Eu nem mesmo podia não saber ler nem escrever. E, ainda bem, a lei assim permite eu estar a desempenhar estas funções. E por isso, cada vez mais, é fundamental nós sermos ajudados, sermos ajudados pela sociedade, de uma forma mais organizada, de uma forma até, porventura, mais estruturada, mais sistematizada, de pensamento e de investigação, e por isso nós aqui projejamos o encontro com as grandes academias do saber, que são institutos e universidades, e também nesta área da mobilidade e das acessibilidades que temos vindo a fazê-lo, como também nos estudos, alargar e esgotar a nós, quem sabe, por exemplo, na área da segurança, museu todo, colocando-a, a segurança dos cidadãos, como um fator estratégico para o desenvolvimento do Conselho, e dentro da segurança dos cidadãos, colocar as questões, obviamente, também valoradas dentro dessa mesma conceito de segurança, a segurança dos cidadãos, ou há pouco estava a ouvir-vos, nós, em junho, tivemos aqui as nossas cidades irmãs reunidas, e uma delas dizia-me a quantidade de mortos, ainda agora, nestes dias, está a ser altamente flagelada pela guerra, estúpida, como sempre, e eu estava a fazer a simpilitude, obviamente, dos mortos deles, com os nossos mortos na estrada, em Portugal, ou, infelizmente, em Cascais, mas essa cidade irmã, está numa situação, e está numa situação bem pior, essa cidade é em Gaza, e por isso, neste momento, está, obviamente, a sofrer essas consequências, mas tinha tantos mortos de guerra, quanto nós tínhamos em Portugal, na estrada. Mas, de facto, dizer-vos que essa é uma obrigação nossa, mas com o apoio dessas instituições organizadas, mas também, individualmente, nós hoje temos também a possibilidade de ter ferramenta que nos ajudou. Uma delas é todas aquelas tecnológicas que hoje também nos podem ajudar a corrigir, a estar alerta, ou estar mais sensibilizados e mais alertados. Nós aqui apostamos muito numa matéria que, para nós, também é importante, porque até hoje, de facto, não houve ainda, não foi descoberta nenhuma forma melhor de organização e de exercício de poder que não seja a democracia, mas ela, em si mesmo, vai se desatualizando, ou, ou melhor, vai necessitando de ser renovada e inovada esse exercício democrático. E, por isso, mesmo a própria democracia participativa tem para nós uma função importante. E, cada vez, apostamos mais nessas ferramentas de democracia participativa. E isso é também passar ao cidadão, não a nossa desresponsabilização do poder que nos foi conferido democraticamente, mas passar ao cidadão a capacidade de, também, ele não se demitir e apenas, e só de 4 em 4, ou de 5 em 5, em relação aos casos, de tomar decisões que têm implicação no coletivo, mas de, dia a dia, na sua intervenção direta, poder ter a possibilidade de agir e decidir. E, por isso, também, para nós, são importantes, não só a nível das associações, mas até a nível do ponto de vista individual. Tenho situações, eu tenho o Facebook aberto, tenho situações em que são os próprios, os cidadãos, cada vez mais que entram dentro do Facebook e que dão-se os dois, fazem críticas, normalmente, são mais as críticas do que, às vezes, há uma palavra de incentivo, mas é assim mesmo, que só está quem gosta, e, portanto, ainda esta semana recebia, não a nível de acidente, nem a nível valoviária, mas a nível de proteção civil, aqui no Conselho, com uma situação por causa das inundações, mas, enfim, mas, de facto, nós temos um poder, cada um de nós, cidadão, tem um poder que o deve exercer, esteja nas funções, ou seja, o privilégio de estar nas funções, em que a sua capacidade de ação influencia por mais gente, preferência que o influencie bem, é, por exemplo, um caso, enquanto estou o Presidente de Câmara, mas cada um de nós, a nível associativo, a nível individual, não fica sem poder nenhum, tem poder, de facto, para a gente. Só duas palavras finais, uma, eu gosto de, também, de vincar bem, nós também aqui em Cascais temos o privilégio de ter grandes profissionais em áreas correlacionadas para esta temática, não só a nível das nossas forças de segurança, especialmente, no caso, a PSP e a GNR, que são, de facto, compostas por profissionais, homens e mulheres, que fazem muito mais do que aquilo que é o seu jogo de segurança, na sua ficha obrigatória, que tem que reexer de cumprimento das suas obrigações, mas também a nível de todo o nosso serviço de proteção civil e também das nossas associações de bombeiros. Portanto, temos esse privilégio, já não muitas das vezes na prevenção, mas sem aqueles, os primeiros rostos que chegam num momento de dificuldade, é o primeiro carinho que alguém recebe, a primeira ajuda, a primeira, o primeiro calor humano em situações de grande suprimento. E, por isso, também temos esse privilégio. Termino dizendo que isto não passa se cada um de nós, cidadãos, e que estámos a falar um Presidente de Câmara, por ser Presidente de Câmara, não deixa de ser um cidadão, que há pouco estava a ouvir aqui, e muitos dos comportamentos que estavam a ser criticados são comportamentos que eu tenho, enquanto cidadão. O que também não espanta, neste sentido, que o amigo que eu me despedi, faleceu em dois meses, com um canto de pulmão, claramente porque fumava. Eu saí há pouco da despedida dele, e talvez pelos nervos, a primeira coisa que fiz foi fumar um cigarro. É cultural, é nosso. E, portanto, na estrada, também, este cidadão também não terá propriamente os melhores comportamentos. E, por isso, é cada vez mais importante estas ações de sensibilização. E, da mesma forma que cada um de nós pode assumir o nosso poder, também cada um de nós tem que assumir a nossa responsabilidade, digamos assim. E há algumas autoridades, claramente, que é de uma Câmara Municipal, o seu Presidente de Câmara, em tudo que está mal feito no território, mas, se cada um de nós mudasse só um bocadinho, do ponto de vista também, também, como estou a falar, como disse algum outro senhor, certamente, as coisas mudaram. Eu acredito que a nossa força individual, mesmo que nós temos tendência para desvalorizar o nosso contributo, porque, como ele é nosso, nós fazemos, admitimos que não temos muita força. Mas eu acredito que nós podemos mudar o mundo. Se cada um, a nossa pequena contributo, a nossa pequena diferença, neste caso de comportamento, se juntar a outros pequenos contributos e a outras pequenas diferenças, todos nós podemos, eles chamados, mudar o mundo é uma utopia, mas começamos por mudar lá em casa, a nossa rua, a nossa freguesia, o nosso município, o nosso país, e se alguma coisa disto mudar, então podemos ter mesmo a distribuição da utopia e a concretização de algo que é importante. Por isso, não vos macho mais, mas, acima de tudo, agradecer o terem partilhado este vosso dia connosco, de nos terem escolhido aqui em Cascais para fazerem esta evocação da memória das vítimas de sinistralidade valoriária, porque também acredito que Cascais fica mais sensível, os nossos cidadãos ficam mais sensíveis, nós próprios ficamos também com outra sensibilidade e, de alguma forma, ajudámos todos hoje a mudar um bocadinho para o mundo, mas se calhar aqui o nosso testemunho. Muito obrigado a todos.